Por isso, com muita alegria, com muita confiança, quero partilhar com você o testemunho dessa noite. E essa guerreira, é assim que ela testemunha pra gente. Eu conheci vocês na preparação da quaresma de São Miguel. E nessa época, a minha única intenção era pedir a libertação da minha filha caçula de 19 anos, que eu descobri estava pensando em acabar com a vida. Meu mundo caiu, eu não sabia o que fazer, então me veio a inspiração de fazer a quaresma de São Miguel. Comentei com a minha irmã sem saber, ela tinha acabado de conhecer vocês também pelo YouTube. E ela me enviou o link e juntas começamos a conhecer e procurar as lives do Instituto. Eu me apaixonei e a batalha começou. Sempre fui católica, mas confesso que eu era pior do que uma católica de IBGE. Eu fiquei anos afastada da igreja, eu brincava com as coisas santas, entre outros pecados que tenho até vergonha de ter feito. E tudo isso eu descobri com vocês, através da catequese. Eu fiz tudo o que vocês ensinavam, renúncias, jejuns, confissões, orações de manhã, à tarde e noite, leitura diária da palavra, invocar os santos e anjos, enfim, tudo. E com as lives eu estava aprendendo e conhecendo como a igreja é linda, como a igreja é forte. Mas a batalha só estava começando, porém agora é diferente, porque eu não estava lutando só, nem na ignorância. Vieram várias descobertas, além da depressão e da ideia de suicídio, a minha filha estava também num relacionamento de pecado. Se declarou também ateia. A mais velha que faz faculdade fora, resolveu ir morar com o namorado. As amizades mundanas os levaram para ideologias e movimentos de nova era. Ela que já foi catequista, se afastou da igreja. E se diz agora de outra religião. Meu esposo começou a implicar comigo, dizendo que eu só rezava, enfim, tudo parecia estar desabando. Mas como vocês dizem, quando o inimigo está perdendo, ele começa a fazer barulho. Vou confessar que muitas vezes eu desanimei, eu chorei, eu quis desistir de tudo. Ouvi os testemunhos e dizia que a graça não era para mim. O tempo foi passando, muitas vitórias aconteceram, a minha filha caçula hoje está bem. Com vontade de viver, se afastou completamente da pessoa com quem se relacionava. Está batalhando por uma vaga na universidade, pois quer ser médica. Ainda não voltou para a igreja, mas eu tenho certeza que é uma questão de tempo. O tempo de Deus. Hoje eu não sou a mesma pessoa. Passei a frequentar a igreja, não só os domingos, mas eu procuro estar sempre em oração e adoração. Me libertei de músicas, filmes, novelas que ofendem a Deus. E junto com vocês me consagrei a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Sou general de dois grupos. Deus, sei que ainda estou em processo de conversão, ainda caio, mas eu sinto o amor de Deus e o cuidado dele comigo. E o maior motivo disso é que no dia 2 de outubro, dia dos santos anjos, eu fiz a investidura como ministra da Eucaristia. Isso mesmo, pelas mãos de um sacerdote. Jesus me escolheu para ser vindo. E mesmo diante de tudo estar parecendo o que está dando errado, mesmo inimigo muitas vezes querendo me fazer acreditar que a libertação e conversão das minhas filhas e esposo são impossíveis. Eu me agarro nas promessas dele de que onde abundou o pecado, ali superabundou a graça. E prova disso sou eu, uma pessoa que ofendeu tanto o Senhor, fui escolhida para servir a Deus de uma forma mais linda. A minha investidura como ministra já está consagrada a Nossa Senhora, mas se não fosse pela coragem, empenho e perseverança de vocês em ensinar o verdadeiro sentido de ser católico e que tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Talvez hoje eu não estaria passando por essas vitórias e com certeza eu nem saberia lutar. Obrigada a todos os irmãos e irmãs que fazem parte dessa obra tão linda, que Deus continue olhando e abençoando cada um de vocês. Quem como Deus? Ninguém. Gente, olha que reviravolta. Olha que quando Deus entra, olha o que Ele vai operando. Por mais difícil que seja a situação, Deus vai colocando tudo no seu lugar. É apenas uma questão de perseverança. Minha querida, essa é a palavra que fica. É uma questão de perseverança. É perseverar. É como dizia ainda na palavra de ontem que nós meditávamos, é nunca desistir.